O Princian chegou no chat e falou o seguinte O Vasco não sobe, tá? Essa foi a mensagem dele hoje Aí eu fui ver, né? Pô, já dá pra perceber na hora, não tem até batata Abriu o histórico do cara Mensagem do cara dia 16 de março Pelo amor de Deus, Vascaíno vive de Flamengo 17 de março O Vasco não bate de frente com o time de Série D 20 de outubro, tá puto, o Vasco não sobe Dia 26 Zicou o Vasco Dia 7 do 8, paga a dívida de vocês primeiro Não tem nada de Flamengo Ele não falou do Flamengo em nenhum momento O Flamengo no melhor momento da temporada O cara não tem uma mensagem no chat sobre o Flamengo É só sobre o Vasco Não tem jeito É tira e queda, irmão É tira e queda Eu falei, juro por Deus, irmão Vai chegar no ano que vem O Vasco milionário, esse moleque vai se jogar da ponte, cara Com a cueca na cabeça Não tem jeito Não tem jeito